Falta pro Figueira, momento de expectativa, Júlio César partiu pra bola, pancada! Gol do Figueirense! É de Júlio César, camisa 99, batendo volta. Figueirense 1,10, 0 e a Craportes dominou, limpou, carregou, vai marcar, batalha! Gol do Santos! É dele de novo, é dele de novo, é dele de novo, porges, camisa 9! Quando tá difícil, chama o Bote, ele resolve, Santos 1, Figueirense também, Figueirense livre, leve e solta, o Wellington nem dominou, bateu, vai marcar, peca em outro, bateu! Gol do Figueirense! E o Wellington nem, camisa 17! Tá registrado de novo na frente do Figueira, o Wellington nem, Figueirense 2! Santos 1, orçes pra Alain Kardec, pra Felipe Anderson, tentou a finta por cima do Júlio, linda jogada, invadiu, rolou pra Alain Kardec, passou pra Léo, vai marcar, batalha pro gol! Gol! Gol do Santos! É de Léo, camisa 3! Prestigiadíssimo pelo torcedor que grita o seu nome de pé na Vila Belmiro, faz aí você, meu futebol é contagi, a galera sentista! É do Santos, lá o empate ao jogo, Santos 2! Figueirense também, 2, pega em outra bola, observa fixamente a movimentação do Rafael, que caminha de um lado pro outro, na risca do gol! Júlio César, autorizado, pênalti pro Figueirense, correu, bateu! Gol do Figueirense! É de Júlio César, cobrando o pênalti, camisa 99! Segundo dele no jogo, faz a emoção do futebol e contagi, a galera catarinense, Figueirense 3,602!